Ronald, por que você saiu de opções binárias e começou a operar Forex? Olha só, eu me chamo Ronald Cutrim, seja bem-vindo a esse vídeo. A gente está voltando a fazer a saga de vídeos, perguntas e respostas. Já fiz isso há uns dois anos atrás e a gente está voltando a fazer. Então se você já é inscrito, já deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, que vai ter bastante conteúdo que vai ajudar na tua trajetória dentro do day trade. Beleza? Vamos para a nossa primeira pergunta. O Vitor perguntou para mim que em alguns vídeos atrás eu comentei que a corretora pode bloquear uma pessoa que esteja operando em duas contas com o mesmo CPF. e no mesmo endereço de IP. Mas se o CPF for diferente e o P for o mesmo, né? Olha só, o IP nada mais é do que o endereço que o seu computador manda na internet. Todo computador tem um endereço. Esse endereço chama IP. E a corretora, obviamente, ela sabe tudo sobre a sua vida. Imagina que hoje o sistema da corretora é praticamente um banco. Então ela sabe tudo o que você está fazendo. A hora que você loga, a hora que você desloga, da onde você loga. Se você, se na sua casa tem mais de um computador, mais de um aparelho, celular, um tablet, um notebook, e você quer operar junto com um irmão, com uma esposa, namorada, etc., saiba que a corretora vai saber. E dependendo do regulamento de corretora para corretora, tem corretora que não permite, tem plataforma que não permite que você faça isso. E existe um motivo óbvio para isso. É que a plataforma sabe que os resultados que vão ter em uma conta vão ser duplicados em outra. Se você perder, tudo bem. Mas se você ganhar, aí vai dar prejuízo para a plataforma. Dependendo, obviamente, de plataforma para a plataforma. Então, as principais plataformas hoje, elas não aceitam que você opere nem em duas... Você não tenha duas contas no mesmo CPF. Muito menos você operar no mesmo IP com duas contas no mesmo IP. Tá bom? O Golias perguntou se eu acho que uma pessoa que fecha o mês no 0x0 significa que ele está no caminho certo. Com certeza. Antes de você ficar positivo, você vai ficar no 0x0. Todo mundo que começa operando no day trade, já de cara já fica negativo. Talvez algumas pessoas aí fiquem um pouquinho positivas, depois perdem, né? Mas a maioria já começa de cara perdendo. Você não sai de uma situação negativa para uma situação positiva de um momento para o outro. Você vai sair do negativo e você vai para o 0x0. Estar no 0x0 é o passo antecessor de você estar positivo. E é melhor estar no 0x0 do que estar negativo. Então, na minha opinião, vale a pena sim. O BillionOficial perguntou o que eu acho daquelas salas de sinais, 13 wins, 113 wins, 3 loss, que eles divulgam em link da IK no Telegram. Já tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, né? A maioria das pessoas que divulgam salas de sinais, elas mostram resultados, só os resultados de wins. Então, por exemplo, se eu abrir 10 ordens, por exemplo, abri 10 ordens, eu errei, errei, acertei, errei, errei, acertei, errei, errei e acertei. Vamos dizer que tem 9 ordens, né? Eles vão contar só 3 wins, porque eles vão anular, a conta que eles fazem é que cada win anula a sequência de loss que ele teve. A maioria das pessoas que operam em opções binárias operam com martinguei, inclusive eu não conheço outra forma de operar opções que não seja com martinguei, não acho que seja nem possível, principalmente porque o resultado no final vai ser 50-50, então é gerenciamento, não é estratégia. Então, a maioria desses resultados, eles são resultados que são marketing e não é exatamente da forma que eles mostram. Então, na minha opinião, eles poderiam ser um pouco mais transparentes e de mostrar, olha, não são 113 wins. Beleza, eu acertei 113 vezes, mas eu errei 250 vezes para acertar esses 113. Então, quando eles contam loss, por exemplo, 113 wins e 3 loss, eles estão contando esses 3 loss como 3 hit ou 3 quebras que tiveram, né? 3 recomeços que a pessoa acabou tendo. Então, na minha opinião, só essa comunicação não está sendo muito clara e, obviamente, que a galera que está começando acaba sendo influenciada de forma negativa ao ponto de iniciar, achar que é um mar de rodas, ah, vou acertar 113 vezes e errar só 3 e não é assim. O Paulinho, ele perguntou, como é que eu consigo, como ele consegue o indicador de sinais para o MetaTrader 4 da teoria Cutrim? Paulinho, ainda no momento, não existe, tipo, oficialmente feito por mim, né? Toda a parte de análise probabilística desenvolvida dentro da Top, foi feito o primeiro catalogador por dentro da Top, existe um indicador totalmente gratuito na corretora XTB, foi feito aqui dentro também, mas, por que a gente não tem um indicador para o MetaTrader? Porque outras pessoas já fizeram, se você fizer uma busca na internet, não é um indicador oficial, não é nada feito por mim ou feito pela minha equipe, mas já tem algumas pessoas que desenvolveram indicadores, é só você pesquisar aí, pesquisa o termo em inglês que até fora do Brasil as pessoas já estão usando a técnica com análise probabilística, tá? O Progame, ele perguntou se eu uso o robô de investimento, e o que eu acho sobre? Depende do mercado, por exemplo, em opções eu acho que é impossível, não por conta de quem programa, ou se tem uma empresa que programa, enfim, nada contra. O próprio sistema da corretora, ele impede que você seja consistente com uma automatização, então, a curto prazo pode funcionar, a curtíssimo prazo vai funcionar, mas a longo prazo é impossível que funcione. Agora, em Forex é diferente, então, no Forex, se for uma automatização consistente, e na minha opinião, aí eu vou ter que abrir um parêntese aqui, porque quando a gente fala de consistência, e principalmente de automatização, no Forex as pessoas tendem a falar o seguinte, não, eu estou rodando aqui um backtest de 6 meses, e essa estratégia durante 6 meses fez 10% ao mês, beleza, roda um ano, vê se ela vai manter os 10%, rodou, agora roda 3 anos, 5 anos, 10 anos, e por fim você roda 50 anos. Se você não sabe, o maior backtest que você pode fazer hoje, dentro do MetaTrader, são 50 anos. Existe histórico do mercado, dos anos 70 pra cá, dos anos 2020. Então, de lá pra cá, a gente tem histórico do gráfico. São 50 anos de histórico. Então, roda qualquer estratégia pra você fazer um backtest de 50 anos, e você me diz se no final ela ficou positiva ou não. Na minha opinião, é possível, até porque eu tenho uma automatização que ela roda 50 anos e ela ficou positiva, só que são poucas. Eu conto numa mão quantas ferramentas dessas eu conheço hoje na internet. Tá bom? Ó, tem mais perguntas que eu tenho que responder, mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou responder na próxima semana. Se você quiser fazer uma pergunta, deixa nos comentários aqui, as perguntas que tiverem mais like, mais joinha. Então você dá uma olhada, lê a pergunta do amiguinho, se foi interessante, se foi uma pergunta que você faria, deixa o like. E as perguntas que tiverem mais like, na próxima semana eu vou estar respondendo de novo. Beleza? É isso aí, valeu. Tamo junto. Falou. Fui. Ronald, tenho cabelo cacheado, uso óculos, sou baixo e fortinho. Será que eu sou seu filho? Papai, quero pensão. O The Gravity. Tá certo. Passa o Pix. Passa o Pix.